E aí Daí, o debaixo ta o tiro em, atrás do muro aí Eu procuro isso Boa, aí eleito E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? É isso Ai, só tem mais um, pelo amor de Deus Não cai não O cara vai fugir, mano Ave Maria, tropa Que pipada insana Já pra trás, já pra trás, já pra trás Deitei, escapa, deitei Escapa no outro Deitei outro Deitei outro Escapa no outro Mas assim, rapaziada Tá rodando um vídeo, meu parceiro De um hack, tá ligado? No Fifire, mudando um pouco de assunto Que o cara se mata no barril E mata todo mundo do jogo, tropa Todo mundo do jogo Mas não é só isso não, tá ligado? Essas pessoas que tão sendo, tipo Acabam se eliminando Elas meio que tão tomando um banho justamente, tá ligado? Não sei se isso é verídico Ou se é mentira pelo vídeo Parece ser bem real Eu já encaminhei pra Garena Já estão bem cientes disso Beleza, tropinha? Então, ó Eles já tão trabalhando em cima disso Pra, se for verdade, tá resolvendo Mas se liga aí No próximo stories aí O bagulho é doido, tropa Eu nunca vi nada igual Já vi que boa, que dá capa Que corre rápido Rila kit Mas esse aí eu nunca vi, tropa Véi, cês Aí, tropa, ó Morrendo Todo mundo, ó Tinha 30 vivos, tropa 30 vivos Eu vi ali na telinha Tinha 30 pessoas vivas, mano Ó o tanto de gente Aí, beleza Aí, tropa Se liga, ó O cara tá jogando lá Suavão 47 vivos, tropa 47 vivos Ó o que que vai acontecer, ó Ó Eliminado, ó Todo mundo sendo eliminado, ó E o cara lá em cima, ó Aquizão lá em cima Aí o cara clica pra voltar Vai vendo, tropinha Vai vendo, ó Clica pra voltar Tá ali na patente do cara Diamante 2, pá Não sei o que Vê quantas que eles fizeram aqui Olha a mensagem que vai aparecer na tela, tropa Pra essas pessoas que tão sendo eliminadas Olha a mensagem que vai aparecer na tela, tropa Ó Voltou pro jogo dele aqui, ó Ó Essa conta está suspensa Informação direto do jogo, tá ligado? Essa conta está suspensa Ó E aí, mano É isso, tá ligado? Os hacks pegam Se explodem no barril Sei lá o que que esses caras estão fazendo da vida Mata todo mundo do jogo E dá buia E os caras que estão jogando Toma tudo ban, família A conta de todo mundo é suspensa Então assim, mano Não sei o que que está acontecendo, rapaziada Sinceramente É Isso daí é uma parada muito grave, tá ligado? Porque a gente sabe O que que um hack pode fazer com um jogo, tá ligado? A gente sabe o que que está acontecendo Pelo menos É pra todo mundo aí que vem acompanhando As notícias do mundo aí e tal A gente sabe que está rolando um Anonymous aí, mano Que está É deixando todo mundo preocupado Um hacker, tá ligado, família? Então assim É A gente sabe do potencial de um hacker O que que ele pode fazer Tanto um hacker do bem Quanto um hacker do mal, tá ligado? E eu não quero que esse jogo acabe Por conta de hackers, não Entendeu, família? E esse daí é o pior de todos, meu parceiro É o pior, mano Eu Minha, mira, mano O que é isso, galera? Cacirinho, você está trabalhando, Cacirinho Olha esse pepzinho Nossa Vai, deixa o laserzinho Vai, vai, vai Está acabando seus medos, Alex Ou ainda tem muito Meu Deus Sobe tudo de novo Sobe tudo de novo Ah, mano Eu vou, eu vou e aí Eu vou e aí Eu vou e aí Ele colocou o jumper Por que que ele morreu? O que? O que? Jumpe! Matei outra Meu deus, cê tá De vinte e cinco em um BlueHide tá com menos vinte e cinco, menos duzentos BlueHide Meu deus, jesus Mano, eu era o master suetan e cake games What the fuck? AHAHAHAHAHAHAHAHAHA AH AH AH! Eu tava maluco Bate o pé, bate o pé, Kizik Jumpe! 31, nossa que bala Tô no Heineken Breddemonio O cara fota o esquerda NÃO NIKKA Ainda bem que eu te salvei, idiota Meu deus, cara, eu ia matar nós três, velho Escolar a escop Oh, não, não, ele não é o último não O psique era o último Aqui é o ultimo Não é, não é, não é 72 que a dupla que me matou também a gente matou ele é não é não é não é não é não é não é o cara que matou eu eu tenho a ele fez pega pega muito bem eu não vou quebrar o quebrar o quebrar o Quebrei o raio, quebrei o raio e dei dano. Só sobe, só sobe, só sobe. Vai subindo, vai subindo, vou quebrar mais, espera. Tá debaixo do raio. Na vida, na vida do raio, na vida do raio, detei, detei. Boa, na vida, na vida. Na vida, na vida. Dianta, adianta, Leleu, Leleu, adianta. Tá, tá indo, first time, first time, first time. Eu não vou adiantar porque eu quero pegar kill, mano, tô de rocket. Tem bala de rocket, first? Não tenho, não tenho. Matei um. Começou um parou de funcionar. Não, cara. Calma que eu ativo, essa p*** nem de game, f***, mano. Finaliza, calma. Um de vida, finalizei. Trinta, na vida, na vida. A capitona, olha lá. Vai, Leleu, foca nesse cara, foca nesse cara. Ele, ó. Esse cara aqui, ó. Na vida, na vida. Ele tá na vida, Leleu. Ué. Matei um. Na vida, na vida. Não, cara. É, que é um. Na vida. É, que é um. Na vida, na vida do Gerflor. Na vida. Na vida. É, que é essa, mano? É muito fiscal, velho Que isso, olha o TRK Rasgou o cacerato Ele foi só dar um bracinho É difícil, só que olha o Fúria Tem mais dois no bomb Será que o MIBR vai imaginar? Tem mais um ainda Olha o Arte Ele é cachorro, ele mata o primeiro, ele mata o segundo Ele quer mais um duelo O KMG consegue aqui o 2x2 Ele tá sem backup Ele tá sem cover o KMG Ele tá sem cover, o medo dele Ele tem que esperar o Taku chegar Porque se ele plantar Nossa, os caras não sabem se tem a C4 ou não E aí tá aí C4 plantada Se o MIBR quiser ganhar essa partida Tem que ganhar esse round O Yuri já escutou, acaba sendo morto Pelo KMG 2x1 KMG, velho KMG, FURIA 4, MIBR 2 A FURIA está sem dinheiro, velho Que round do KMG, velho Ai, o cara abri xuxa pro meio No 15 e 13, beleza Boa Boa, linda Bora, bora, bora Baguei Baguei, baguei outra Vamo nipo Não morra, não morra Aí o trator, velho Olha ele Boa, diga Dejei fazer 14 Finalmente, cara Tá até parando minha cara então Ah, mano, na moral Sério mesmo, velho De novo? Não tenho nada pra falar, tá ligado? Aí Aí seria um bagulho diferenciado, velho Olha lá Nossa Que isso Nem fodendo, velho Nem fodendo É, na real Você tem que Você tem que respeitar A opinião dos outros, tá ligado? O mal O mal da maioria Das pessoas É vocês vão respeitar A opinião dos outros Porque você acha que a sua É a certa e acabou, tá ligado? E não é assim Não é assim que funciona O mundo não é assim que funciona As pessoas não são iguais As pessoas não pensam iguais Se você tem uma opinião Diferente da outra pessoa Respeita dela, tá ligado? Você pode não concordar Você não precisa concordar Com a opinião de ninguém Mas você tem que respeitar A opinião dos outros, cara Mas a vantagem era da FURIA Agora A FURIA tá com 5 na B Na A, velho 5 jogadores Que isso, Henrique? Tá quebrada Vou precisar mandar uma nova, velho Tá quebrada Essa WP E é isso É 5 jogadores E não vai dar mais tempo O MIBR vai ter que ir lá O MIBR vai ganhar um round No Bombe A Com 5 jogadores do FURIA No Bombe A Ou não? Eu não sei 1x1 Fala em versus Cacerato Hoje tem aula Hoje tem clutch Hoje tem aula do professor Tá sangrando, truta Quebrando tudo Vamos, cara Primeira vitória na Blast E tem muito campeonato pela frente Vamos, cara Agradece a torcida É nóis, família Abraço